Aprenda a calar a boca dos outros sem ter que abrir a sua. Bicho, para de discutir, mano. Tenha resultados e deixe os seus resultados falarem por você. Você vai ter resultado na hora que você parar de escutar crítica construtiva de quem não construiu nada. Vai na sua e tenha...